oi pessoal estou aqui de volta com mais um vídeo pra vocês é firme e forte na luta aí né hoje trazendo pra vocês o game life strange mas dessa vez na versão de android né para smartphone eu fiz a pré inscrição faz um tempo já mas saiu agora aqui para o android né vamos ver como é que o game tá aí pessoal é mais uma vez falando né tô testando ele aqui no meu xiaomi 5s plus de 4gb de memória ram 64 de memória interna é tem o snapdragon 821 com processador e como gpu adreno 530 uma adreno bem poderosa aí pessoal para smartphones vamos lá né ver como é que tá eu tava olhando aqui nas opções pessoal não tem nenhuma opção de de gráfico nada disso não só tem jogos salvos configurações de áudio idioma e legenda e controles não tem questão de áudio não tem aqui não vamos lá vamos iniciar aqui né novo jogo ver como é que vai se comportar o gráfico aqui nessa versão para smartphone né espero que seja pelo menos um pouco parecido né que normalmente quando lança para smartphones cai muito a questão gráfica e tudo mais eu tenho fé né pessoal vamos lá ó ó né Como é que faz para andar aqui não, amiga? Passe o dedo para olhar ao redor Parece um novo game, controle virtual, redtips Olha lá como é que trabalhou Esse aqui é o melhor jeito de controlar Não está vendo pixelizado ali Só o anti-alice que está pouco, mas é bem cabível Porque está jogando no smartphone A qualidade gráfica está muito boa para o smartphone Olha esses efeitos aqui O som também está bom Essa ambientação aqui nessa tempestade infernal aqui do começo Não deixa afinal não que ela está lembrando Muita ferro Vamos lá até o farol da coluna Não quero ir lá agora não, estou vendo aqui Admirando, calma aí meu amigo Está admirando aqui O cenário Está muito exaltado Está tudo regaçando aqui Chegou na parte que eu esqueci ali Não, por enquanto está me surpreendendo O celular não está muito quente aqui Está de boa Está tranquilo Se fosse meu celular antigo eu estaria derretendo aqui Então eu vou dar isso Porque esse game parece ser pesado E aí está Legendado Legendado da beleza Estou gostando aqui do Do trabalho aqui da Square Enix É da Square Eu não lembro Deixa eu olhar aqui Life is Strange Deixa eu olhar aqui no PC Quanto carrega né? Duas horas para carregar Olha Isso foi tão surreal Começou Tem um professor conversando em fiado Hum, chata Não, pessoal, tá muito parecido com a versão de PC É claro que tem uns downgrades, né, mas É Que tem que se elogiar A qualidade gráfica do game Que isso, menina, foto tá bonita Dá uma largadinha ali, né, mas Voltou Olha, isso aqui, viu, isso Encontrar e meritir uma celda Volto a entrar depois, quero Deixa eu explorar aqui Sem nada Dá uma olhada aqui Então Mensagemzinha do papai Mensagem da Kate Max tá aí sempre, tá bem Quer tomar aquele chão depois, com certeza Blá, 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 blá Vou parar de ver as mensagens da menina Blá, 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 blá Agora a gente tem que pegar a câmera pra tirar a selfie De 20th century poet You digne Now I believe Max has taken what you kids call a selfie A dumb word for a wonderful photographic tradition And Max Has a gift Of course, as you all know The photo portrait has been popular Since the early 1800s Your generation was not the first to use images for Selfie expression Sorry I couldn't resist The point remains That the portraiture Has always been a vital aspect of art And photography For as Long as it's been around Now Max Since you've captured our interest And clearly want to join the conversation Can you please Tell us the name of the process That gave birth to the first Self-portraits Essa pergunta é pra mim You're asking me? Let me think You either know this Or not, Max Is there anybody here Who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter Who created Daguerreotypes A process that gave portraits A sharp reflective style Like a mirror Now you're totally stuck In the retro zone Sad face Very good, Victoria The Daguerreian process Brought out fine detail On people's faces Making them extremely popular From the 1800s So you're not Aparecida The first American daguerreotype self-portrait Was done by Robert Cornelius You can find out all about him In your textbook Or even Online Hey guys, don't forget the deadline To submit a photo In the Everyday Heroes contest I'll fly out with the winner To San Francisco Where you'll be fed it By the art world It's great exposure And it can kickstart A career in photography So Stella And Alyssa Get it together Taylor Don't hide I'm still waiting For your entry too And yes, Max I see you pretending Not to see me The semen Where's the tabbage? Victoria Victoria Doesn't waste a second Kissing ass Even her school books Are gift wrapped I can't believe she made fun of me in class What is she, 15 years old? Of course Victoria has to have The best I should have known She'll have better equipment Than Blackwell Looks like somebody was already working on this Cool Oh, oh Melhorou bastante Alyssa Editor de imagens Aqui tá de parabéns Vou falar com a Doidinha aqui Espero não ter contagiado você Você está muito quieta You seem quiet today Just thinking too much Victoria já venceu Que tal uma chica de chicha? I hear that Wanna go grab a cup of tea And bitch about life? Thanks, but not today I have to go over homework No worries Let's hang later Sure Deixa ela ir chorando as mãos Depois a gente Tenta fazer alguma coisa Now I wish I wouldn't have read this Purge Parece que esse tem um vídeo Da menina ali Sacanagem Ela tá com aquela cara toda Marrotada Coitada Tá lá, Victoria Quer falar com Excuse me Excuse me Mr. Jefferson Can I talk to you for a moment? Yes Excuse you No, Victoria Excuse us I never let one of photography's future stars avoid handing in her picture Do I have to? I just don't think it's that big a deal Max You're a better photographer than a liar Now I know it's a drag to hear some old dude lecture you But life won't wait for you to play catch up You're young, the world is yours, blah blah blah, right? But you do have a gift You have the fever to take images To frame the world only the way you envision it Now All you need Is the courage to share your gift with others That's what separates the artist From the amateur Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy I also You can tell me how cute I looked yet I was about to I'm not paying off I'm going to watch you 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 Because Max wants everybody to see how hip she is I'm going to watch you I need a serious time out in the bathroom I'll pour water on my face And make sure I don't look like a total loser I hate that glass It's so fucking boring She's so fucking shy É pessoal, as diferenças são poucas para o de PC Mas questão de anti-alize, né? E algumas texturas que foram diminuídas, né? Mas no mais tá... Tá bem completo o game aqui Bem bonito É, aqui tá pesando um pouco processado Má'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á'á' Puta vinheta Essa música aqui vai me dar um problema Aqui vai ter configurações de áudio Volume da música E tá bom E aí a música silenciou Tá até o banheiro, afinal Falou pra ir no banheiro aqui, mas não serve o planeta Ok, chill. Splash some water on your face Ali Empty, good. Empty, good. Nobody can see my meltdown Except for me Eterno Lavar o rosto aqui Dá só uma olhada no espelho, pessoal Pra... Ver como é que tá a qualidade gráfica aqui Olha que doido É, pelo menos o... O reflexo tá... Tá de boa Não tá especializado Nem tudo mais... Nem nada disso, né Não diminuíram esse aspecto também É, pessoal, no mais é isso Gostei do game aqui Pra celular Não teve grandes quedas assim no... No gráfico Nem na qualidade, né A jogabilidade tá boa Do mesmo jeito do... Do PC, né Gostei aqui do trabalho da Square Enix, pessoal E do desenvolvedor ali, né Que o nome dele é muito difícil Dontnode É isso Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais E ser divulgado pelo YouTube Desculpe aí pela... Pelo WhatsApp, né Interrompendo, pessoal Se não são inscrito... Como é que é? Se gostaram do vídeo Deixem seu like, né Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais E ser divulgado pelo YouTube Se não são inscritos ainda Se inscrevam E se já são inscritos, pessoal Continuem seguindo o canal Pois sempre vão surgir vídeos novos De tertos, unbox, gameplays, tutoriais E tudo mais Relacionando a tecnologia Também não esqueçam de marcar o sininho, né Pois sempre quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal Vocês vão receber a notificação pelo YouTube Falando logicamente que eu lancei um vídeo novo É... Também não esqueçam de marcar o sininho Pois sempre quando eu lançar um vídeo novo Vocês vão receber a notificação pelo YouTube Já falei isso Me desculpem Se quiserem compartilhar o vídeo aí Pra ajudar o canal a crescer Desde já agradeço, pessoal Pra aumentar a visualização aí e tudo mais Vou ficando por aqui É isso, pessoal Até mais Tchau